Série 1. Série Dragon Ball Super. Ah, ela é muito forte. Vou tentar comer uma. Preciso de comer uma para ficar mais forte. Já tenho aqui uma. Vou buscar aqui outra. Se aquilo não é TP. Mas eu não quero ter pipa. Acho que nós temos que continuar a derrotar estes monstros. Uma espada, pode ser que ela a ajude, mas eu sou mais forte que uma espada. Não, prefiro usar a mão. Sim, vou usar a minha mão. Eu sou louco. Não, eu não posso acreditar. Não consigo chegar ao chão. Não. Não, o céu. Não consigo chegar ao chão. Não, cuidado. Se não conseguir chegar ao chão, eu destruí tudo. Não. Eu quase destruí a cidade. Vou tirar esta aqui. O chão, ouviram este barulho. É daí eu vou carregar apenas um minutinho. Mas agora... Vamos continuar. Eu só roteio ali um bocadinho no jogo. E vamos continuar. Vamos tentar o derrotar. E atacaem-me. Não. Não conseguimos. Olha, mas vou desistir. Tempo de semana. E aí? Tempo de semana.